Essa substituição simples vai transformar os seus feedbacks. A comunicação é o principal instrumento na gestão de pessoas e saber o que dizer e o que não dizer é decisivo no resultado final da conversa. Algumas substituições estratégicas usadas da forma correta podem modificar completamente a sua mensagem. Uma delas é trocar a palavra MAS por E. Por exemplo, digamos que eu vá te dar um feedback da seguinte forma. Você é um ótimo colaborador, dedicado, proativo, mas para melhorar você precisa aprender a gerenciar o seu tempo. Percebe que sem pensar ficamos esperando por um MAS? Pois é, é exatamente essa a função do MAS. Demonstrar oposição ao que foi dito anteriormente. E na maioria das vezes, infelizmente, apagamos tudo o que veio de bom antes dele e focamos apenas no que veio depois dele. Agora, olha como fica o mesmo feedback substituindo a palavra MAS por E. Você é um ótimo colaborador, dedicado, proativo, e para melhorar ainda mais, pode aprender a gerenciar melhor o seu tempo. Percebeu como nesse segundo exemplo a sensação é de que você tem características positivas e pode melhorar ainda mais? Esse é o poder de uma substituição estratégica. Coloque isso em prática e continue acompanhando nosso perfil para mais conteúdos como esse. E aí